Não vamos perder tempo, quero aproveitar cada segundo com esse convidado que veio, depois de muita insistência. E, assim, foi o maior erro da Rede Globo nos últimos 30 anos. Disparado. Obrigado por estar aqui, Kleber. Gosto. Boa. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme quem estiver assistindo. Esse é uma opinião dele, evidentemente. Eu acho que erros são os meus, eu posso considerá-los, você pode achar que não. Mas, assim, nada a reclamar. É a opinião minha. Nada a reclamar. Kleber, como eu sempre faço, né? Então foi um acerto da Record me chamar para fazer a final? Total, total, total. Tudo certo, tudo certo. Mas eu já quero ir direto, assim, a gente vai pulando, fase. Bora. Depois de um casamento, no Grupo Globo, de 41 anos, somando a rádio, você se viu livre. Por vontade ou não, mas você está livre. Como é que é esse mundo de ofertas que você recebeu? E eu já ouvi você falando em entrevistas que você não tinha ideia do seu tamanho. Nenhuma. Não, nem sei se tem esse tamanho. E tem. Primeiro assim, eu nunca me senti preso, né? Sim. Esse período todo na minha carreira, eu comecei minha carreira trabalhando um pouquinho na Rádio Tupi, um pouquinho na Rádio Bandeirantes, que é uma emissora que eu tenho uma ligação afetiva muito grande, por conta do meu pai, da minha família, enfim. Fui para a Rádio Globo em 1980, fiquei lá até 86, com o período que eu saí e voltei. Depois eu fiz TV Gazeta e, posteriormente, TV Globo. São José dos Campos e Rede Globo, a partir de 1990. Mas eu nunca me senti preso, porque eu nunca fui de muito pular. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele falou assim, pô, já estou há muito tempo aqui, em tal lugar. Eu nunca fui de ficar há muito tempo, eu gosto de mexer. Eu nunca me incomodei com muito tempo de casa, porque se eu não me incomodar com muito tempo de morar no mesmo lugar, se eu não me incomodo com muito tempo de casar com a mesma mulher, se eu não me incomodo com muito tempo de frequentar o mesmo bar, o mesmo restaurante, por que eu vou me incomodar com muito tempo numa empresa? E sejamos justos, uma empresa que te dá todas as condições de trabalhar, te dá uma repercussão, te dá uma audiência, te dá toda a condição de você fazer uma carreira legal. Então eu nunca me senti preso. A gente tinha, e acho que se eu fosse diretor de lá, eu também ofereceria aos funcionários algumas restrições, exigiria algumas restrições. Por exemplo, vai dar uma entrevista, vai dar uma entrevista para onde? Vai falar sobre o quê? Isso não é censura, não é cercear a liberdade, não é nada disso. Eu acho que é um interesse, é uma preocupação, é até um cuidado para não ter um desgaste. Por exemplo, eu, pessoalmente, acho que depois que eu sair de lá, estou falando muito. Muito no sentido assim, estou falando muitas vezes para muitos lugares e não tem problema nenhum. Eu estou falando porque as pessoas estão chamando, eu acho que a gente nunca pôde fazer muito, então não tem problema nenhum. Então esse novo mundo, a primeira coisa é isso. Muita gente chama, convida, quer coisas grandes, coisas médias, coisas menores. E eu tenho procurado atender a todos. Muitas, eu ainda não atendi, eu sempre peço, pô, tenho paciência, senão eu não consigo fazer mais nada. Porque eu tenho que cuidar da vida também, né? Então, mas, Cláudio, eu estou falando assim, também temos de carreira. Então, e fora isso, sim, eu tenho que dizer assim, primeiro, foi muito surpreendente, imediatamente, depois de eu sair, de eu ter sido chamado para vir para a Record fazer as finais do campeonato. Isso foi surpreendente. Você pega em dias mesmo, eu saio dia 22, dia 2, eu estou fazendo um jogo. Não deu tempo nem de nada. Mas foi um super acerto. Não, beleza. Segura como você sou. Beleza. Então, assim, foi uma recolocação muito rápida, independentemente do período. E aí você começa a descobrir que tem mesmo possibilidades. Tem algumas conversas, propostas, alguns dos tais projetos. Você passa a entrar num mundo também de publicidade, que a gente não tinha muito acesso. Então, assim, é um mundo diferente. Agora, a questão de tamanho, eu não sei o que é tamanho. Representatividade, credibilidade. Todo mundo quer te ouvir. Espero que eu tenha credibilidade. Eu acho que eu fiz uma carreira para ter credibilidade. Espero que eu tenha um conceito de um bom profissional. Eu acho que entre acertos e erros, eu acho que o balanço é de um bom profissional. Você sabe. O tempo que eu fiquei numa empresa do tamanho da empresa onde eu fiquei, eu acho que significa alguma coisa. Ninguém fica em grandes empresas gratuitamente. Eu brinco só por causa dos meus olhos verdes, que você percebe que não são verdes. Sim, perdão. Então, assim, esse negócio de tamanho... Isso não tem dúvida. É muito gratificante. Esse é o ponto básico. Então, mas, voltando, o que você planeja? Bom, agora você pode assinar contrato com quem você quiser por curtos períodos, por trabalho, ou entrar, pegar um projeto, ou uma nova casa e ficar anos. O que você quer? É, eu não planejo. Eu quero fazer. Eu não quero que ninguém me aposente. Eu quero me aposentar eu quando eu quiser. Agora, para eu me aposentar eu quando eu quiser, eu preciso ter oferta de trabalho. Oferta de trabalho é a negociação óbvia que todos nós sabemos. Uma oferta é feita, você conversa, analisa e fecha ou não. Mas eu não sei se eu quero... O planejamento de vida. O que você quer? Então, eu, assim, como eu te falei, se eu não sou de ficar pulando de galho em galho toda hora, se eu tiver uma proposta de um contrato mais extenso, eu acho interessante. Mas se tiver... O Casagrande me falou, que você já conversou com ele aqui, o Casagrande me falou assim, ó, dá para fazer e dá para acontecer como lá. Talvez não só em um lugar. Ah, beleza. Então, assim, eu nunca tive medo de trabalhar. Problema com trabalhar, entendeu? Mas eu não sei o que eu quero. Eu quero um monte, mas eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu quero um lugar fixo, que eu acho bom, eu acho legal. Eu não sei se eu quero dois, três lugares fixos, que sejam compatíveis e não haja nenhum conflito. Eu não tenho... Muita gente fala para mim, pô, abre um canal do YouTube. Você tem um? Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Por quê? Porque eu tenho um sério problema pessoal com um não. E o não não é só eu falar, Cosme, vamos tomar um café e você me dizer não. Não é só isso. Eu tenho muita dúvida, assim, sobre, pô, se eu fizer e não der um bom resultado, puta, eu vou ficar... É, a gente fica enlouquecido. Entendeu? Você abre um Instagram, que eu demorei para caramba. Aí você fala assim, pô, eu vou abrir um Instagram, vai ter 12 seguidores. Eu vou ficar derrotado. Não é que vai acabar com a minha vida. Não, eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Mas, assim, é só uma dúvida, entendeu? É só uma dúvida. Mas é que eu nunca fui empreendedor. Sim. É, sabe? Pega uma comparação, vai, de dois grandes nomes. O Luciano do Vale, um dia, resolveu sair da TV Globo e empreender. Veio aqui para a Record, foi para a Bandeirantes e ficou lá. Putz, quanto tempo? 40 anos? Sim. 30 anos. 30 anos. O Galvão saiu da Globo e foi para a Rede OM como um empreendedor. Mas, talvez, ficou um ano. Mas, por que ficou um ano? Porque foi chamado e porque, talvez, não tenha encontrado o mesmo cenário que o Luciano encontrou. Não é compará-los situação mesmo. Então, como eu nunca fiz, eu não sei o que eu quero, o que é bom, o que vale, entendeu? Isso você vai decidir sozinho? É família? É equipe? É você? Não, na verdade, não é sozinho. Porque, assim, eu sempre, praticamente, sempre fiz minhas coisas sozinho. Porque eu não tinha muitas coisas para fazer. Eu sabia onde eu estava, o que eu tinha para fazer, qual era o trabalho. O que você fosse negociar era uma coisa muito rara. Não tinha negociação. Tem alguém, ah, você quer fazer, vai fazer o Arena Sport TV. Pô, legal, vamos fazer o Arena Sport TV. Vamos fazer, agora, programa no Sport TV lá, o Seleção, vai para o Rio toda semana. Pô, legal. Era, então, muito simples. Era uma rotina muito tranquila. Então, assim, depois que eu saí e quando eu tinha alguma dúvida, primeiro o cara que eu ligava, porque ele é um cara bom de negócio, que ele trabalha com publicidade, é o meu irmão. Então, quando eu saí, nós começamos a conversar. E ele é muito parceiro, tem sido muito parceiro, neste caso, tirando o lado do irmão, né? Ele trabalha numa agência que chama Dexter, que é do Wagner. O Wagner é um cara... Os dois são muito próximos, eles são muito rápidos, eles são muito atentos. Eles são bons de negócio. Então, alguma dúvida, eu converso com eles, entendeu? Eu não vou dizer que eles estão gerindo a minha carreira, mas eles estão ajudando a contato, a conversa e a eventuais negócios fechados. Entendi. Kleber, voltando e pulando, voltando para 1962, você... Nasci. Nasceu. Sim, você nasceu. Eu, os Beatles e o James Bond. Olha só, olha só. Então, aí você nasceu, uma família estruturada, seu pai com um cargo de diretor artístico. É, acho que na época ainda não era, mas estava trabalhando lá já há bastante tempo. Eu quero chegar a isso. Você perde seu pai com nove anos. Nove anos. Isso, isso. Conversando com qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, qualquer pessoa que se aprofunde nessa relação, há várias reações para a criança. Quem te conhece, que eu já conversei com várias pessoas, eu te conheço de longe. Sempre te vê como um cara determinado, generoso, que falam duas coisas de você. Primeiro, falam que você é generoso, já dá para perceber que você é, mas muito determinado. São dois bons elogios. Então, sim, mas é isso. Você com nove anos depois, você vai, cresce, 16 anos, começa a trabalhar, 14. E aí, como é que você se viu sem a figura paterna? Mas com um pai com um passado importante nos veículos de comunicação. Mas eu não tinha noção, né? Eu não tinha noção disso. Com nove não, sim. Não tinha noção disso. Você vai crescendo. Então, não tinha noção disso. Eu sabia onde ele trabalhava, eu sabia o que ele fazia. O que ele fazia como nome, não como ação, como dia a dia, como execução do trabalho. Mas eu frequentava a rádio, né? A gente conhecia lá. E eu não tive, assim, eu não tenho na minha memória nenhum trauma. Ah, puta, é claro que é chato você perder o pai com nove anos. Não, eu digo, se vê só assim. Mas nunca me senti isso, nunca me senti assim. Porque a minha mãe, que era uma pessoa que não tinha uma experiência de vida grande, porque casou novinha e passou a ter, imagina, nós estamos falando de anos 60, passou a viver na aba do marido, né? Que era normal. Que era normal. Era uma dona de casa. Que tinha uma vida tranquila, sossegada. Ela também teve, imagino eu, algum apoio dos ex-colegas, né? Na hora de encaminhar, pô, seguro de vida, o que você faz, o que não faz. Eu acho que assim, aí a família, ela teve até uma desavença com o meu avô, pai do meu pai. Eles ficaram muito tempo separados, assim, separados, distantes, tal, porque sei lá o que rolou. Mas assim, nunca me senti, ah, e agora o que eu faço? E nem, assim, responsável por tocar a onda, entendeu? Nunca. E tendo um irmão mais novo, não? Não, porque assim, a gente nunca teve, depois que meu pai morreu, uma vida, assim, confortável. De, ah, vai fazer natação, judô, inglês, karatê, não. Mas também nunca teve uma vida de dificuldades. Talvez ela tivesse enfrentado as dificuldades sem passar pra gente. Sim. Entendeu? Mas então, ah, vai pra Disney, não vai pra Disney, nada. Eu fui pra Disney, eu já tinha filha, entendeu? Não tinha essa, mas nada que me tenha faltado. Nada que me tenha faltado. Colégio estadual, mas no colégio a gente era feliz, jogava bola, não teve nada. E o trabalho, já que você falou de trabalho, o trabalho começa muito em função do meu pai. Porque minha mãe e a minha tia, irmã dela, entraram em contato com o Luiz Aguiar, que tá vivo, graças a Deus, mora em Ribeirão Preto. O Luiz foi um grande apresentador de rádio, foi narrador de futebol. E naquela época ele era diretor artístico da Rádio Tupi. Ele me recebeu lá. Pô, Luiz fala comigo e chora até hoje. Com quantos anos? 16 ou 14? Eu, não, eu tinha 16 pra 17. Foi o fim do ano que eu fiz 16. 78. Mas ele me levou pra fazer assim, ó, você fica aqui, você vai fazer um estágiozinho ali, chamou o Dalei Basílio, que era um coordenador lá do esporte. Aí eu fui fazer plantão esportivo lá, a Rádio Escuta. Não tinha vaga, o Mané Ramos, que era o chefe do plantão, o apresentador do plantão, falou, Kleber, não tem vaga agora, mas vai ter o ano que vem. Pô, legal. No começo do ano seguinte, 79, o office boy do esporte saiu de férias. Antônio Carlos. Aí eles me ligaram. Vem aqui, faz as férias do Antônio Carlos como office boy. E em março você vai ser contratado como rádio escuta. Não foi em março, foi em abril. E nesse período, o meu avô, que deve ter arrumado emprego pro meu pai na Rádio Bandeirantes, o pai dele, também conversou na Bandeirantes e eu também fui a Bandeirantes. Então, meus registros profissionais, dia 1 na Bandeirantes, dia 2 na Tupi. Do mesmo mês. Do mesmo mês. Do mesmo ano. Então, minha carteira era dia 1º de abril de 79, eu fui contratado na Rádio Bandeirantes. Dia 2 de abril de 79, eu fui contratado na Rádio Tupi. E você já sabia o que você queria? Eu acho que eu já tinha uma noção. Eu acho que eu já tinha gosto pelo negócio. Mas não tinha faculdade, estava acabando o colegial. Foi o último ano do segundo grau. A Tupi já estava em crise, então eu trabalhei lá 10 meses e fui dispensado. Eu e o outro cara mais novo do plantão, os dois mais novos, perderam a vaga. Na Bandeirantes, eu entrei, por você ver como esse negócio de amizade de família, o gerente comercial da Bandeirantes, o Dalton, era afiliado de casamento dos meus pais. Então, claro que lá na Bandeirantes, teve uma recepção carinhosa, porque esse aqui é o filho do Clodoaldo. Meu pai tinha morrido fazia 8 anos. Então, ainda era... o pessoal dele todo trabalhava lá ainda. Então, esse aqui é o filho do Clodoaldo. Aí eu comecei a trabalhar lá no Departamento de Publicidade e conheci um dos meus pais na profissão, que é o Galberto Curado, que também já está no céu. Ele era o diretor artístico da rádio, o Helio Ribeiro tinha saído. Um dia eu cruzei com ele no corredor, tinham me dado um toque, tinha muita gente indo embora com o Helio. Eu falei, ô, seu curado, deixa eu ir trabalhar com o senhor lá na artística, em vez de ficar lá na publicidade. Ele deve ter olhado para mim e falou assim, pô, moleque. Eu tinha 18... não, eu tinha 17 anos, 79, eu tinha 17 anos. Ele deve ter pensado, porra, eu perdi cada profissional, tudo formado, tudo cara bom, que o Helio Ribeiro levou, porra, para a Rádio Capital. Mas ele me levou. Bom, e eu fui trabalhar na sala onde meu pai trabalhava, por coincidência, com ele. Ele era um cara muito despojado, então assim, o Helio... Meu pai trabalhava numa sala que era uma sala só. O Helio, quando assumiu, fez uma divisória, então o Helio ficava no fundo, a secretária. O curado não tinha secretária, emprestou antes sala para o chefe de reportagem do jornalismo e eu ficava numa mesinha, aquelas mesinhas de máquina, sabe, com ele lá na sala. Quando ele tinha alguma coisa séria para fazer, eu saía fora, tal. Quando você percebia que o telefoneiro era sério, que ia chegar alguém, que era um negócio, eu me mandava sair, tal. Mas eu comecei aí a história do... como é que é? Generoso e determinado. Sim, generoso e determinado. Eu comecei a falar, pô, eu gosto disso aqui. Isso aqui é legal. Então, assim, eu pegava e escrevia uma chamada para a rádio, imitando as dele, evidentemente, mas escondia. Um dia eu mostrei. Ele falou, pode gravar a sua. E aí eu fui... aí começou. Ah, vamos fazer... vai começar um programa novo. Você vai produzir. Faz a seleção musical ou só produz notícia. Aí eles foram para a Rádio Globo. Eu falei, um dos meus pais é ele, um, e o Humberto Marçal, o outro. Que era amicíssimo do meu pai. O primeiro programa de sucesso do Marçal na Rádio Bandeirantes era produzido pelo meu pai. Entendeu? Chamava Mil Discos é o Limite. O Marçal contava que era uma audiência, assim, extraordinária, tal. E eles foram para o Sistema Globo de Rádio. Marçal, Fausto Canova, com as suas respectivas equipes de produção, e o curado, mais tarde, para ser o gerente de programação. E ele me convidou para ir junto. Aí eu fui com um pomposo cargo de coordenador de programação. Quer dizer, era o gerente e o coordenador. Eu falei, putz, é minha 18 anos de idade. Então, assim, e aí lá eu fui lá que eu acho que eu aprendi para valer, trabalhar, tal, entendeu? Então tem um pouco de determinação, tem sorte, tem amizade, tem herança de família. E o talento, não, mas isso é sem talento. E aí você vai ter que mostrar que você serve, claro. Porque não adianta só você ser um cara bem quisto, você ser um cara de bom pai. Agora, se você não sabe trampar. Quando você descobriu que você tinha talento, esse talento para a narração? Eu sei que você, como muitas crianças jogando futebol de botão, você... Não, 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 mas quando você falou, não, eu sei fazer isso, sei fazer isso, bem. Não, não. Não tem um episódio, deve ter, claro. Então, não sei. Eu achei que eu tinha talento para fazer rádio. E acho até hoje. Que eu... Se eu voltasse a trabalhar em rádio e se eu fosse trabalhar como... Apresentador. Não, como coordenador de programação, como diretor de programação de uma rádio, eu gosto disso aí. Eu acho que eu tinha talento para isso. E achei que eu ia ser isso na vida. Tá? Porque eu gosto. Eu gosto de prestar programa. Se a gente sair daqui e for tomar aquele café, eu vou conversar com você sobre o programa. O que você acha? Se você fizesse tal coisa... Às vezes até me meto mais do que eu devia, entendeu? Porque eu gosto disso. Eu gosto. Você tem uma visão... Sentava com o André Rizek lá e falava assim, pô, mas se você fizer isso no Seleção, aquilo... Porque eu gosto, né? Porque é a minha formação, a minha origem. A questão da narração, ela começou a aparecer meio sem querer, assim. Como sem querer? Ele falou como foi o primeiro... O sem querer é o seguinte, Cosme. Lá na Gazeta, a Gazeta é uma televisão ótima para quem tem alguma vocação para o negócio. Mas hoje eu não sei como é. Mas naquele tempo, poxa, ela tinha as limitações de uma televisão do tamanho da TV Gazeta de 1986. Então, assim, limitação de tempo. O jornal entrava oito horas da noite. E você sabe como é. Você vai fazer um treino, o treino acaba cinco horas da tarde, cinco e meia. É uma loucura. Até você sair do Corinthians, e o Corinthians treinava no Corinthians, tá? O Palmeiras no Parque Antártica, o São Paulo no Morumbi. Até você sair desses lugares e ir até a Vina Paulista, com uma fita. Não é a digital. Você não manda hoje pela internet, né? Lá, hoje você escreve da tua casa e posta. Se você quisesse fazer o programa você da sua casa e eu da minha casa, a gente faria. Da China. Da China? Lá, você tinha que pegar a fita e levar para a TV. Então, às vezes, os caras mandavam moto, acabava o treino, os caras pegavam a fita e a gente ia de carro. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que ser rápido. O teu off, que é o texto da reportagem, precisava ser rápido. A tua passagem, a gente ficava sem rápido. E uma solução que se apresentou lá para fazer coberturas de eventos, mais do que treinos, era o seguinte. Então, nós vamos fazer um jogo de vôlei. Em vez de eu pegar o jogo de vôlei, e não era eu. Eu, o Gurian, acho que o Celso Cardoso começou meio assim. Em vez de você... Garrafa. O Garrafa eu não peguei lá. O Garrafa acho que é depois. Nem o Celso eu peguei lá. Eu não lembro. O Gurian. É do Gurian. O Fabio Sormani trabalhou lá comigo como repórter. A Renata Figueira de Mello como repórter, depois como redator, apresentador, a Regiane e outros tal. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um jogo de vôlei. Em vez de você assistir o jogo de vôlei, como um repórter de TV faz, depois ver as imagens, escrever um texto e fazer a reportagem, a gente fazia meio assim. Saca a Pirelli. Ponto da Pirelli. Então, a gente narrava os lances. Depois que acaba... Mesma coisa num jogo de futebol, mesma coisa num jogo de basquete. Quando acabava o jogo, termina o jogo, basquete, sei lá, Sírio 100, Monte Líbano 100. Aí você fazia uma passagem. E com esse empate... Eu sei que não tem empate no basquete, tá? É só brincadeira. E com esse empate, os dois times continuam na liderança do campeonato. Entrevistava os caras e ia pra lá. Era mais fácil a edição. Some-se a isso. A questão de direitos esportivos. Não tinha esse rigor de direitos esportivos. Então, você ia pro estádio e narrava o jogo. Gravava o jogo inteiro. Eu, a Gazeta, a Bandeirantes, a Record, a Globo, todo mundo. Entendeu? Às vezes se montava caminhão e gravava um videotape. Eu narrava o jogo. O Solera narrava o jogo. Muitas vezes passava tarde da noite. Aí, no caso da Gazeta, passava sábado. Eu apresentava um programa, à tarde. Você deve ter ido alguma vez, o Sábado Esporte. Sim, sim. Começava às três da tarde e acabava às oito da noite. E lá, às seis horas da tarde, a gente fazia uma hora de compacto dos Jogos da Semana. E nesses compactos, eu era um dos narradores. Era eu, era o Gurian, era o Solera. Acho que o Solera já estava lá. Era o Alexandre Nemet. Enfim, um compacto. Acho que é aí que alguém da Globo pode ter visto e dito, ó, esse cara aí parece que tem jeito. Mas eu não fui para a Globo para ser narrador. A narração na Globo começa com pequenas narrações no esporte espetacular. Ah, então, só um parênteses. Esse mundo é pequeno, né, e mal frequentado. Porque estava eu lá na Globo, fui fazer uma entrevista com o Ciro José. Aí, de repente, eu estou fazendo, né, eu adoro. Naquela época, a gente tinha acesso e dava mais furo. Você estava na redação lá em cima. Eu estava na Globo. No esporte, lá em cima. É, então, e aí, de repente, eu vejo, peraí, eu conheço, eu conheço. Ele é da Gazeta. Cara, ele vem para a Globo. Aí, eu falei, bom, ótimo, tem um furo do esporte, vou passar um furo para entretenimento. Aí, eu estou saindo, aí alguém me chama. Você me chama. Eu não lembro disso, tá, gente? Ele fica me cobrando isso. Essa dívida já caducou faz tempo. Caducou nada. Você fala assim, pô, por favor, segura a onda. Cara, eu... Porque eu acho que eu não tinha conversado na Gazeta ainda. Então, mas se é uma coisa que eu sempre respeitei, é off. Mais dói segurar. E aí, esse aí também não ia mudar nada a história do... Não, mas não, só ia te atrapalhar e também não ia valer. É, não sei. Eu acho que podia só magoar a Gazeta. É, então, é isso. Então, mas isso eu fiz. Agora, eu quero saber de você como é que foi chegar. Como é a diferença de estrutura, Cléber? É, então, porque assim, aí, quando aconteceu o convite... E, na verdade, não aconteceu um convite. É outra coisa que eu já falei um monte para quem... Eu trabalhava na Gazeta e fazia um jornal das oito e meia às nove. E tinha... Depois de alguma dificuldade, você trabalhou com ele no Jornal da Tarde, depois de alguma dificuldade de relacionamento, eu passei a ter um relacionamento muito bom com a Avalone. Era só enfrentar. Não, teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim, pô, Avalone, você está brava comigo por quê? Porque um cara me falou assim, o Avalone está bravo com você. Aí eu falei, você está bravo comigo por quê? Não, ele explicou, eu falei, Avalone, você é um cara legal, eu também sou. Você é isso, eu também sou. Ele falou, porra, para com isso. Eu não tenho nenhum problema, não quero o teu lugar, não quero nada. Depois daquilo, a gente saía do jornal todo dia e ia lá no shopping tomar um café, tomar uma bebida, até ir para casa. E, inclusive, quando rolou a Globo, eu conversei com uma série de pessoas. Conversei com o Edson Scatamaquia, conversei com o Tim Teixeira. E a decisão final, eu falei, Avalone, está acontecendo o seguinte, eu fui convidado para fazer isso, mas é lá em São José, ele falou isso. Você está com qual dúvida? Eu falei, porra, Avalone, aqui eu estou bem, trabalho bem, mas lá é São José dos Campos. Ele falou assim, é Globo. Vai, porra. Se não der certo, se der errado, depois, no futuro, a gente conversa de novo. Aquilo, eu falei, que caceta, Avalone. Muito obrigado. Aí eu fechei. Mas o processo foi muito rápido. Um amigo meu, que estudava comigo na faculdade, já tinha conhecido ele na Rádio Globo, ele trabalhava na equipe do Afanás Azade. A sala era do lado da minha sala. Aí, um dia, ele falou para mim, a Globo está abrindo uma televisão em São José. Eu estou fazendo o teste para ser editor de texto. Não tem ninguém do esporte. Eu falei, ah, Gilmar, porra, vou passar um José, porra. Eu saí de casa às seis horas da tarde, Cosme. Nossa, sem nada. Pô, passava o dia inteiro sem fazer nada. Saí às seis horas da tarde para fazer um jornal de meia hora. E no fim de semana, jogo e tal. Isso era tipo uma quarta-feira. No domingo, eu fui para o Morumbi para fazer alguma coisa para a Gazeta, um jogo. E cruzei no saguão do Morumbi, no elevador, o Bodão, o Marco Antônio Rodrigues. Trabalhava no Jornal da Tarde e era editor-chefe do Globo Esporte. Falei, Bodão. E eu conhecia ele porque o Avalone levou ele para fazer mesa redonda lá, me levou para fazer férias. Me levou para fazer... Somos até hoje. É do JT? E ele me levou para fazer férias, lembra? Eu fui fazer férias. Eu lembro. Eu fiz uns 40 dias de férias no Jornal da Tarde. Eu falei, detalhe. Aquela do Neto. Eu errei. E o Sidney Mazone me corrigiu. Você viu o que ele falou? Eu falei, não, Sidney. Ele saiu do gol e falou assim, eu sou fada. Eu falei, é mesmo. Reescrevi toda a reportagem. Estava lá na redação. Se não fosse o Sidney Mazone... E um detalhe, você escrevia muito bem. Eu acho que eu tenho um texto legal por causa disso. O tempo da rádio, eu escrevia. A gente escrevia abertura de programa, a gente escrevia chamada, a gente escrevia notícia. Então, eu acho que eu tenho um texto legal. E o JT era excelência. A hora que eu cheguei lá, tinha uma sala aqui dos repórteres especiais. Fulano e tal. Não, e tinha o William Wack, o pessoal da Geralt. Tinha um que era um poeta, Marcos Faerma. Faerma, um gaúcho. Nossa, você ficava olhando aqueles caras lá. Era sensacional. Nossa, a vida desses caras aí. Sei lá, passava o fulano. Entrava um carrinho de salgadinhos. Pô, achava lindo aquilo lá. Achava lindo. Bom, aí eu falei... E você manchetou lá. Eu não lembro. É, então, manchete. Ah, porque o Silvio me tocou mais dane-se, né? Foi lá meu nome, né? E era uma briga lá para manchete. Pô, eu nem lembro disso, tá vendo? Pô, mas assim, aí ele falou isso e eu fui. Aí o Bodão, você está abrindo televisão lá em São José? Tá, amor. Diz que não tem ninguém para o esporte. Aí o Bodão fez, se você quiser, o lugar é seu, garoto. É isso mesmo. Falei, ah, Bodão, vamos pensar. E fui embora, fazer o jogo. À noite, domingo à noite, cheguei em casa, telefone fixo, não tinha celular. Me liga o Laerte Mangini, que era chefe de reportagem da Globo. E acho que trabalhou também no Cidadão, no Jornal do Tati. O Laerte falou assim, olha, eu sou fulano de tal, Laerte Mangini. O Bodão falou aqui comigo, quer gravar um piloto? Quando? Amanhã. Que hora? Depois do Bom Dia São Paulo. Por isso que eu não falei na Gazeta. Entendeu? Domingo à noite eu estou em casa, segunda, sete e meia da manhã eu estava lá. Gravei o piloto. Terça-feira gravei outro piloto. Esse dia que você falou, eu sei que dia que foi, foi uma quarta-feira. Porque o Ciro ia para o Ceúl. É isso. O Ciro estava indo para o Ceúl. O dia que você não lembrava. E eu entrei na sala do Ciro, conversei com ele, falei, Ciro, eu não tenho nada a ver com o São José. Eu ia aqui. Ele falou, aqui, se eu precisar de gente aqui, você vem para cá. Então, é claro que eles já tinham me visto na Gazeta, entendeu? Mas assim, a noção de ser narrador, eu nunca tive. Esses negócios do esporte espetacular me ajudaram. Os caras me levaram para fazer carnaval no Rio. Uma outra transmissão de carnaval, não era a transmissão do desfile. Mas como um narrador assistente, um jogo eu fiz, Corinthians e Tiradentes. Esse foi o primeiro jogo, Corinthians e Tiradentes, que ano que foi? É, 89, começo do ano, Copa do Brasil. E por que você? Então, não sei. Porque eu acho que eles passaram, eu ainda estava em São José. Eu acho que eles tinham, com esses VTs do esporte espetacular, com alguma coisa que eles entenderam lá, onde eu estou sentado. Eu vinha para São Paulo, eu não morei em São José, né? Eu ia e voltava todo dia. Nossa, que louco. Aí eu disse, ah, porque eu não ia mudar a minha vida, não sabia quanto tempo eu ia. Se eu resolvesse ficar em São José, estabelecer vida em São José, o melhor dos mundos é você apresentar o Globo Esportes em São José dos Campos. Pô, né? Mas eu não tinha essa pretensão. Aí eu vinha, uma vez, duas vezes por semana, eu ia lá na redação, conversar com os caras. Mas comecei a fazer coisa no fim de semana aqui, porque só tinha um apresentador, porque o intervalo do jogo era feito do estúdio, porque a noite tinha programa e bloco local e o apresentador de São Paulo estava no Rio, então eu revezava com o Oliveira e tal. Aí um dia eu estou sentado na redação, o Adilson Perrone, que era um produtor executivo, perguntou para o Ciro, nós vamos transmitir Corínteses e Tiradentes? O Ciro falou, vamos! Aí ele falou, quem vai narrar? Aí o Ciro fez, ele! Eu falei, eu? Ele falou, é, não quer? Falei, quero! E fui fazer esse jogo. Passou um tempo, no segundo semestre do ano e tal, eles me mandaram fazer um Uruguai e Inglaterra, um amistoso, que eu não sei porque a Globo resolveu transmitir, pré-Copa do Mundo de 90. Eu e Chico Anísio, meu comentarista era o Chico Anísio. Eu não sabia se eu olhava para o jogo ou olhava para o Chico Anísio. Super gentil e tal. Aí daí eu fui fazer a Copa. Aí chegou no meio, maio de 90, o Ciro me chamou, falou assim, sai de São José, vem para cá. Você vem para cá. Então assim, eu nunca tive noção se eu era bom ou ruim de narração. O que eu sei é que eu comecei a fazer outros esportes, porque já tinha lá o Luiz Alfredo, o Luiz Alfredo saiu e foi para o SBT. Tinha lá o Oliveira, tinha lá o Galvão. Eu cheguei e comecei a fazer lá boxe, tênis, futebol de areia, basquete, vôlei de praia. E isso foi bom para mim. Então assim, noção de que eu era talentoso para narrar, se é que eu sou, eu nunca tive. Eu só fui tendo assim, escalas. Na medida em que você tem escalas, você fala assim, pô, acho que eu faço direitinho. O Edson Scatamaquia foi o primeiro que falou assim, o Edson Scatamaquia que eu estou falando, porque assim, claro, Marquinho Mora, José Maria de Aquino, o Toninho Neves, o Bodão, o Gleico Ferreira, o Adilson, todos os caras que trabalhavam lá, foram caras que sempre deram toques. Mas, isso, aquilo, cuidado. O Ciro, uma vez, o primeiro jogo, ele ligou na cabine e falou assim, dá para você parar de falar, passamos dos 40 minutos, estamos nos aproximando, porra, 40 minutos de jogo, pô, que passamos, pô, 40 minutos de jogo, dicas assim. O Marquinho Mora, Kleber, você grita o gol e depois do gol você cai. Pô, você acabou de narrar um gol, você não pode fazer gol do Cosme. Bom, agora está 1x0. Não, você continua, até deu a saída. Então, esses tipos de toques. E o Edson foi o primeiro que falou para mim assim, acho que hoje você tem o estilo. Eu não sei qual é. Isso que eu ia perguntar. É, eu não sei qual é. É inspirado em quem? Não, não sei, acho que não. O Barbosa, João Barbosa, que também é um jornalista, ele falava para mim, você tem um negócio que é legal, você é um narrador jornalista. Sim, dá para perceber. Então, você tem informação, percepção do lance, entendimento das coisas. Acho que o futebol é, inegavelmente, eu sei que muitos de nós não concordam com isso, o futebol é entretenimento e jornalismo. Uma transmissão de futebol. Uma transmissão, sim. Eu acho que você, eu sei, você acha que não concorda. Então, porque quando eu vou ler você, eu sei e eu vou conhecer, por exemplo, quando você vai ler o Tostão, você vai querer uma informação ou o conceito do Tostão? Não, conceito, sem dúvida. Quando você vai ler o Juca, você quer os dois. Os dois, sim. O conceito do Juca e as informações do Juca. Eu, então, sim. Quando você vai ler o Cosme, é um repórter que passou a escrever uma coluna, um blog, seja lá o que for. É baseado em informação. Em informação. Claro, você vai opinar, porque hoje em dia, todos nós opinamos sobre tudo, todo o tempo. Sabemos tudo. Às vezes até demais. Sim, concordo. Mas é assim que a banda está tocando agora, você tem que tocar junto e dançar igual. Mas um jogo de futebol, você, Cosme, repórter, adora informação. Quando você está na sua casa vendo um jogo, claro que você gosta a hora que o narrador conta a história de um jogador. Ah, com certeza. A hora que o narrador diz que teve confusão ou não fora do campo. A hora que o narrador situa sobre o campeonato, que é notícia. Mas tem uma hora que você está afim de saber se a bola vai para o gol ou não vai. Com certeza. Tem uma hora que você está ali com o teu coração pulsando. Então é uma mistura de entretenimento com jornalismo, uma transmissão de esporte. Sem dúvida. E Kleber, assim, você já faz parte da memória afetiva de muitas... É lógico. Eu já te ouço o tempo todo. Toda vez que, por exemplo, agora no Campeonato Paulista, vejo o Campeonato Paulista ou vejo algum clube paulista e não te escuto, eu sinto falta. Então, isso é uma representatividade gigantesca. Por isso você, eu sei, não sei quem vai estar assistindo isso aí hoje, mas por isso que você, quando vai para Oscar Freire, comprar suplemento de vitamina, como foi ontem, e sai com a sua meia. E você vira a manchete, porque, assim, o seu tamanho é gigantesco. Então, mas que eu nunca fui muito. Porque, na verdade, vamos fazer também o nosso meia-culpa, vai, ou o nosso... Não sou um budismã de nada, mas eu tenho e você tem opinião sobre as coisas e sobre a nossa profissão. Sim, sem dúvida. Normalmente, a gente só noticia quando o cara erra, né, Cosme? Com certeza. Nossa, a gente, 90 minutos, um lance fica para sempre. Então, normalmente, a manchete, se eu manchetei um dia como repórter, quando você vira a manchete, é porque você fez alguma coisa que o cara que viu não gostou. E, às vezes, até fora de contexto. Verdade, sem dúvida. Uma frase, nem sempre, ela pode ser uma frase meio estranha, mas ela pode estar envolvida numa situação que aquela frase caberia. E quem fala duas horas, sem errar? Mas nem em conversa. Então. O que eu brinco com os caras assim, você tem irmão? Ou você é filho único? Eu sou filho único. Ah, então. Então você não tem esse. Quem tem irmão, que chama Paulo, e tem um irmão que chama Pedro e uma irmã que chama Ana, já viu a mãe falar assim, Ana, Pedro, Paulo? Não tem mãe que não trocou o nome. E, Kleber, dói? Como é que no dia seguinte... Depende. Não, tipo, o que mais doeu? O que você achou mais injusto que você leu? Não, não sei. Não, injusto não sei. Então, mas o que é o erro mais chato? Porque, assim, você tem tanto acerto, mas... Não, o que é mais... Por exemplo, o meu erro que eu não gosto é erro de informação. Sim. Esse eu fico louco comigo. Erro de interpretação de lance. Um erro que não é erro e que vira notícia, que vira barulho, é o gosto de quem está assistindo. Se o cara torce para o Corinthians, ele acha que eu estou puxando para o Palmeiras. Ou se o cara torce para o Palmeiras, ele acha que eu estou puxando para o Palmeiras. Isso não é erro, desculpa. Sim. Isso é interpretação de quem está vendo, né? Mas, e isso acontece até hoje. Outro dia, no Prime Video, eu fui fazer um jogo, dois jogos. Fiz Grêmio e Cruzeiro, os caras do Grêmio dizendo que eu estava torcendo para o Cruzeiro. Eu respondia no Instagram. Falei, gente, torcendo para o Cruzeiro. Até que dois, no dia seguinte, falaram assim... É, sabe como é? A gente, quando está torcendo, fica meio cego e surdo. Falei, tá bom. E São Paulo e Esporte. Pô, você torceu para o Esporte. Torcida do Esporte que reclamou comigo em 2008 que eu torci para o Corinthians. Então, assim, não dá. Isso aí não dá. Você só não vai torcer para ninguém se você fizer fulano, fulano, fora. E gritar o gol e cronometrar. Então, você está, nem na BBC? Mas nem na BBC. Nem na BBC. Na BBC é o Guaragal. Mas, enfim, o que eu acho chato é isso. Quando você tira um pouco... Primeiro, que você não tem essa compreensão. Pô, eu recebi uma crítica uma vez. Essa eu fiquei chateado. Chateado não. Porque o cara é um cara que depois eu fui ver, fazer televisão. Ele era só repórter, colunista de jornal. Depois ele foi fazer televisão. E eu vou falar o nome, porque ele era muito bom. O Arthur Chechel. Sim. Arthur Chechel tinha coluna no JB, depois no Globo. E foi fazer Globo News. Um dia eu estava fazendo um carnaval, eu e a Maria Beltrão. E um determinado enredo falava sobre o Mágico de Oz. Aí eu comecei a narrar. E apareceu lá o Leão, o Homem de Lata e o Espantalho. Aí eu falei assim... Pô, e na história do Mágico de Oz? A Dorothy vai para o Mundo de Oz. E ela encontra esses três personagens. E o Leão queria coragem, o Espantalho queria... O Leão queria coragem, o Homem de Lata queria um coração e o Espantalho... E na hora me escapou, porque o Espantalho queria um cérebro. Né? Normal. Me escapou. E eu falei, pô, não lembro. A Maria falou, ah, não lembro também. E passou. Aí o Chechê escreveu assim... E eles estavam fazendo e de repente, na hora do... O Kleber empacou. Aquele empacou foi um verbo... Eu falei, pô, empacou, quer dizer, só a anta, só a mula, só a besta, um juvento que empaquei. Aquilo eu fiquei sentindo. Ele acha que não fez de maldade. Mas aquilo eu falei, poxa, empacou? Só esqueci, pô. Só esqueci, entendeu? Mas esse tipo de coisa... Agora, e acho que o pior é quando sai do contexto mesmo. Quando você tira uma frase lá e... Ué, outro dia eu falei assim... Agora, no Prime. Começa Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo jogam pela final da Copa do Brasil. O que você entende dessa frase? Decidindo a Copa. Então. Ou valendo uma das vagas. Quem ganhar vai pra vaga. Sim. É, dá dupla interpretação. Ok. Vamos considerar que dê dupla interpretação. Mas você tá lá uma hora... A frase solta só, né? Eu não tô vendo o jogo. Você tá lá uma hora fazendo uma pré-hora e diz assim... Estamos aqui, Corinthians e São Paulo. Começam hoje a disputa nas semifinais da Copa do Brasil. Ah, semifinais. Primeiro jogo aqui no Corinthians. Segundo jogo lá no São Paulo. E aí vai... Aí começa o jogo. Aí começa o jogo. Corinthians e São Paulo jogando pela final da Copa do Brasil. Eles estão jogando para ir à final. Valendo a final. Pela final. Eu estou aqui pelo prazer de conversar com você. Eu estou... Eu vou viajar pela alegria de viajar. Porra, aí os caras começaram a dizer que eu já cometi uma gafe com 10 segundos de jogo. Entendeu? Aí, porra... Aí, pelo menos, telefone. Eu falo assim... O que é que você quer dizer? E não é... Não são os colegas. O público, todo mundo tem direito de achar. Entendeu? Então, mas é o que vem de mais. Agora, voltando. É o que voltando aquela coisa, Kleber. Acompanhando... Bom, acompanhei pelo menos umas... Cinco entrevistas suas. Longas. E no arquivo que o Faustão fez de você... Sim. Ele deixa escapar uma frase... Ele fala duas vezes a mesma coisa. Ele falou... Kleber, o que aconteceu já tinha antecipado há anos. Ou seja, lógico que eu vi aquilo... Ele falou... Mas, peraí, o Kleber já sabia que ia sair da Globo há anos. O que... Acho que não. O que aconteceu? Então, explica, por favor. Acho que o Fausto tem um entendimento... Porque, assim, eu... Em determinado instante... Hoje, até que nem tanto... Mas, em determinado instante, a gente se encontrava muito. O Fausto... Nas pizzas. Faz reuniões e tal. E ele me chamava. Hoje em dia, ele não tem me chamado muito mais. Me chamou um pouco antes do programa. Mas, a gente conversava muito. E, claro, uma hora ou outra, você que fala assim... Ah, sei lá, está meio estranho. E o meio estranho, não é... Porque eu não tinha nenhuma noção que eu fosse sair. O meio estranho é assim... Houve um momento lá que não havia dúvida. Se o Galvão não fizesse alguma coisa, fazia eu. Sim. Não tinha dúvida. Sim. Né? Mas eu nunca tive pretensão de substituir o Galvão. Eu nunca tive nenhuma... Não sei. Então, era natural? Era natural. Não era de eu substituir? Alguma coisa aconteceu no caminho. Então, eu não sei. Eu posso entender o seguinte. Uma vez eu perguntei. Eu fui rebaixado? Me responderam, não. Talvez o Luiz Roberto tenha sido promovido. Ok. O fato de você não estar no Rio de Janeiro, isso não pesa? Não sei. Não sei. Você não tem só um general de quatro estrelas no Exército? Perfeito. Né? Você não tem só um... Só um deputado? Você tem 500, pô. Né? E, às vezes... E pode ter. Só que o comandante das Forças Armadas pode gostar mais de um general do que de outro. Mas quando você sentiu que foi rebaixado? Não, rebaixado... Você deixou de fazer. Será que você usou esse termo? É que teve... É, não. O tempo foi o que eu perguntei. Porque eu passei a não ser mais, automaticamente, o cara de fazer o que o Galvão não fazia. Mas isso eu acho uma questão de gosto. Acho que é uma questão de evolução do trabalho do Luiz Roberto, de repercussão boa do trabalho do Luiz Roberto. É que a minha pergunta era assim. Eu fiz alguma coisa que o meu trabalho passou a ser ruim? Eu fiz alguma coisa que eu passei a ter mais rejeição? E nunca me responderam sim. Pode ser que tenham me poupado. Mas, assim... Agora, Cosme, tem gosto? Eu posso gostar mais de você do que dele? Entra um chefe, entra outro... Tem, claro. Tem qualquer outro critério que seja um critério... Tem muita subjetividade em a gente dizer quem é melhor, o fulano ou o beltrano. E teve um aspecto que eu fiz um jogo, que teve alguma reclamação... Qual jogo? O que aconteceu? Teve um Corinthians e Flamengo que reclamaram. E a reclamação veio de patente alta. A reclamação... E eu falei com a patente alta que reclamou. Pô, você não estava bem ontem. Falei, ah, não sei no quê, né? Nisso, naquilo. Ah, bom, pode ser. Eu não percebi nada. Você concordou? Não. Mais ou menos. Mas assim, é mais ou menos na boa. E o cara acabou e falou assim... Ah, beleza, acontece. Tanto é que o cara foi falar depois para o público e falou assim... Nem sempre a gente está bem. Hoje, por exemplo, eu tomava, aconteceu um negócio comigo. E eu estava conversando com o Kleber agora. Nem sempre a gente está bem. Então eu falei, bom, acabou. E aí eu comecei a achar que não acabou. Pessoas que não foi esse cara... Outras pessoas começaram a levar aquilo numa coisa de... Sim, como se eu estivesse sendo um lixo, entendeu? Lixo não. Como se eu estivesse trabalhando mal. Aí eu fiquei fora de uma final de Copa do Brasil, que era Corinthians e Cruzeiro. Que você fez... Que não era normal eu ficar fora dos dois jogos. A gente passou a fazer um jogo cada um. Sem problema. Mas os dois... Então eu achei que tinha sido uma... Bronquinha. É, você fez oito finais na Copa do Brasil. Sei lá. Mas essa, especialmente... Que era foi isso? Dezoito, né? Dezoito. Dezoito. Mas tudo bem. Aí a escala da Copa do Mundo. Eu não fiz semifinal. E eu fiz semifinal desde 98. De todas. De 2018. Não tem problema. Porque se eu fiz todas desde 98, o Luiz não fez. E não tem problema nenhum ele fazer. Né? Pra mim era assim... Eu fiquei sabendo que eu não ia fazer a semifinal dois, três meses antes da Copa. Eu falei, pô, peraí. Mas e se eu chegar lá e arrebentar na Copa? Entendeu? Então foi uma... Uma escala feita com muita antecedência. Mas tudo bem. Mas eu não tinha... Pra mim, minha carreira tava... Eu ia me aposentar lá. Agora... Chegou a Copa de 2022. Então, a Copa de 2022 eu não ter ido. Então, lá... Eu fui pro Catar. Lá, a gente já comentava por que o Kleber não veio. Por que o Kleber não... Já tinha que vir. Mas entre vocês. Entre nós. Vocês nunca perguntaram pra ninguém da Globo. Não, porque... Então. Porque eu digo que... Mas eles estavam esquisitos. Teve uma coisa muito fechada. Tava muito fechada. A gente falava... Enfim. É. Eu não tava. Pra mim, assim... Foram muito gentis. E me chamaram pra dizer... Me avisaram que eu não ia pra Copa. Tipo, junho e julho. Cinco meses antes da Copa. A Copa foi em dezembro. Outubro. Novembro, né? Foi novembro. Foi em novembro. Então, eu sabia que eu não ia pra Copa. E isso pra você significava alguma coisa? Não, claro. Quando me falaram, eu falei... Pô, vocês não acham que eu vou sair daqui soltando fogos. Mas qual é o motivo? Ah, o motivo é... A Copa é uma Copa cara. Nós vamos mandar só dois narradores do EsporteV. Dois narradores da Globo. Falei... E não sou eu. Nenhum dos quatro. Porque a gente não narrava no EsporteV. Mas isso é gosto. Porque em 2002, eu fui pra Copa e o Roberto não foi. Verdade. Então, puxa. Por que que ele não... Por que que ele não pode ir e eu não ir? Agora, eu tive escala ruim em 2002? 22? Não. Você fez jogos importantes e estava arrebentando. Estava repercutindo lá. E você muito mais solto. Foi até uma surpresa. Falei, poxa... Que é isso que sim. Às vezes as pessoas falaram, depois você saiu da Globo e você ficou mais solto. Não. A Copa de 2022, eu provavelmente tenha dado muito mais manchete do que os que foram. Mas eu não fiz nada programado. Eu não fiz nada... Eu acho que nós já estávamos. E aí seja feita justiça. A direção de esporte, o departamento de esporte da TV Globo, já nos dizia que a tendência agora tinha que ser uma transmissão mais leve, mais informal, mais descontraída. A proximidade com o público era maior, a reação do público é imediata. Então, assim, nós temos que estar mais perto dos caras, do que eles vivem no dia a dia. Eu acho que eles estão certos. E eu acho que eu comecei a fazer. Entendeu? Comecei a fazer. É, porque você foi censurado um tempo atrás, quando você deu uma risada no ar... É, mas isso foi uma coisa do Luiz Fernando. Você riu no ar, fala, Luiz Fernando, ele escapou. O Caio riu no ar toda hora. Mas mostrando como mudou. Então, mas... E essa mudança, aí não é nome, né? Não é pessoa que muda. Sim. É uma tendência. É o tempo. É uma tendência, porque você não fazia blog. Sim, verdade. Você não fazia coluna. Você fazia reportagem. Sim, verdade. Aí você passou a ver que há um outro mundo, há um outro mercado, há uma outra demanda. E você passou a fazer, entendeu? Mas, Cleber, então, aí, usando pela lógica, você dá um show na Copa de 2022. Não sei se você também estava mais, tinha mais vontade até de mostrar. Bom, enfim, mas você mostrou o seu... E aí, o que acontece? Então, aí acontece que começa o ano e tem o Mundial. O Mundial do ano anterior era o Mundial do Palmeiras, que eu ia. Então, porque muita gente fala assim, ah, o Cleber perdeu espaço. Eu acho que o Cleber perdeu espaço na medida que o Luiz ganhou espaço. E isso acabou havendo uma divisão de espaços. Não é? A Copa do Mundo Feminina, o Brasil saiu. Foram três jogos do Brasil. Quem narraram os jogos pela TV Globo? O Luiz narrou um e teve dois da Renata. Então, estava dividido. Sim, dividido. Renata, Luiz e Renata. Sim. Dividido. O Sport TV passou décadas fazendo seleção brasileira com Milton e Luiz Carlos. Sim. Se você perguntar para mim o que você achou que ia acontecer, eu vou te dizer. Bom, a hora que o Galvão parar, e aí estava lá, o Galvão não vai narrar mais, eles vão fazer o que eles sempre fizeram quando o Galvão, depois desta mudança de divisão, né? Porque quando o Galvão não fazia, eu fazia. Mas o Galvão quase sempre fazia. Quando teve aí pandemia, ou viagem, e juntavam duas datas, era um jogo, é um jogo Luiz Alberto. Sim. Que para mim, se o cara falasse assim, a partir de agora, o Galvão parou, você vai fazer um jogo e o Luiz Alberto vai fazer outro? Você vai fazer uma final e o Luiz Alberto vai fazer outra? Porra, eu estava no melhor dos mundos. E nunca me disseram que não. Mas eu comecei a perceber que não ia rolar. Mas tudo bem. Quando teve o Mundial do Palmeiras, eu ia. São Paulo? Então ele não ia. Mas aí a Globo não comprou. A Bandeirantes comprou. Ah, verdade. Porque o cara me ligou e falou, você, fulano e meu trano vão para o Mundial do Palmeiras. Ok. Tudo bem? Viajar? Porque estava meio na época da pandemia. Falei, não, tudo bem. Então, beleza. Dois dias depois, sai a notícia de que a Bandeirantes comprou. Então, eu não fui. Aí, o ano seguinte, Flamengo no Mundial. Normal que fosse o Luiz Alberto. Eles podiam ter falado, peraí, o Luiz Alberto foi para a Copa, então o Kleber vai para o Flamengo. Agora, também é natural, que se eu achar, se você acha que o Palmeiras tinha que eu, é natural que o Flamengo vai a ele. E ele foi. Aí eu só falei assim, tá bom, então, pô, a Supercopa aí, do Brasil, me escalaram. Você foi, eu sei. Palmeiras e Flamengo. Eu lembro. Fiz, eu fiz um jogo legal e tal. Morreu o Pelé. Chegaram para mim e falaram assim, você que vai fazer. Toda a cobertura. E eu, de fato, fiz. E acabaram esses dois eventos e me foi dito assim, pô, tá vendo? Pô, não tem nada de errado. Porque, claro que eu perguntei. Pô, vem cá, vocês vão me... Não, claro que não, claro que não, claro que não. Quando acabaram esses dois eventos, pô, tá vendo? Você é do time, pô, que é isso? Pô, legal, valeu, obrigado. O tempo passou, pouco tempo, um, dois meses. E o que me disseram é que houve um reajuste da empresa. Uma readequação da empresa, que não foi comigo. Posso, mas como é que eu vou dizer é verdade, não é verdade, é mentira? Posso dizer, pô. Eu tenho que acreditar no que você fala para mim. Certo? Sim. Você chega para mim e fala assim, Cleber, a gente vai... Ali e vai ter um fundo verde. Pô, se eu chegar aqui e o fundo é azul, eu falo, pô, quase mentiu. Mas você pode dizer assim, acabou a tinta verde, nós precisamos botar um azul. Eu vou acreditar em você. Mas, Cleber, dentro desse contexto da elite, da elite do esporte, da Globo, saiu só você? Então, mas é isso que foi estranho. Eu falei, todos os jornalistas... Eu sei, você está fazendo uma conta assim, pô, se eu tenho dois da elite num canal, dois no outro, quatro comentaristas, você chegou à conclusão que o único que seria de uma primeira linha... Sim. Fui eu. Sim. Ah, mas aí eu não posso te responder, né? Porque o Galvão, todo mundo sabia. Ele já tinha anunciado. Já tinha anunciado. E o processo foi outro. Então... Acho que o processo comigo foi um processo que eu não imaginava que fosse daquele jeito. Mas, Cleber, então... Se o cara me chama e fala assim, você ganha dez, só dá para pagar cinco. Como é que nós vamos fazer? Você perguntou se a questão era salarial. Você perguntou nas suas entrevistas. Perguntei. E me responderam que sim. E aí não teve como... O que você sentiu? Não, eu não senti nada. A conversa foi essa. Mas vem cá, o que vocês querem? Vocês querem que eu vá embora ou queremos readequar? Queremos... Mas a gente era carteira profissional. Aí a justificativa é que com carteira profissional você não pode mexer. CLT. É, você não pode mexer. Entendeu? Cosme, eu não posso. Eu tenho que acreditar, pô. Ah, mas você pode falar, pô, mas não foi mais ninguém. Pô, mas já contrataram não sei quantos caras. Os caras podem te dizer, ah, mas eu pagava tanto, agora contrato por tanto. Não sei. Eu não posso te dizer assim, não estavam mais afim de mim. Sim. Eu posso te dizer que me disseram que não, mas não estão mais comigo. E, Cleber, assim... Segue o jogo. Fiquei no Jornal da Tarde também há 23 anos, o Jornal da Tarde estava fechando e mandou as últimas pessoas embora. Para mim foi terrível no dia seguinte, porque lá era minha casa, eu ia de olho fechado. Enfim, como é que foi o dia seguinte seu? Eu não chorei uma lágrima, porque eu saí. Acabou, eu saí... A hora que eu saí... Que horas foi? A tarde, a tarde. A minha surpresa é que 45 minutos depois já começou a pipocar a notícia. Falei, porra. Aí eu falei, vem cá, vocês falaram para mim que íamos segurar até não sei quando, já estão dando notícia. Não sei como souberam. Eu também não sei. Aí começou um monte de gente a mandar mensagem, a falar. Agora, você quer saber o que eu fiz quando eu saí de lá? Eu fui para um boteco encontrar meus amigos. Os amigos mais próximos. Não, os amigos com quem eu ia sempre, com quem eu vou sempre. A gente tinha marcado, eu marquei e fui. Aí os caras, pô, você quer... Um deles me ligou. Pô, vem cá, como é que você está? Você quer mudar de lugar? Eu falei, não, vamos... Estou ainda aí. Só não vamos falar muito sobre isso. Falava pra cacete. Sem um choro. Não cheguei em casa e me cobri. No dia seguinte eu acordei e fiz a mesma coisa. Eu não chorei. Eu não abri o armário e fiquei olhando o uniforme. Mas o uniforme está lá ainda? Está lá porque está lá. Porque eu podia devolver. Mas para devolver eu tenho que ir lá, pô. Eu me livrei tudo do JT. Ah, não. Eu não tenho problema nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Não tem... Gente, eu fiquei 35 anos lá, mais 6 na rádio. Você ia de olho fechado? Eu também. E o dia que me convidaram para sair, para vir para cá, duas vezes, eu falei assim, gente, putz, eu acho que não. Porque assim, aqui eu sei onde é o banheiro, o café, a escada, o estacionamento. Eu me sinto bem. Então, só porque eu saía, eu vou dizer que não era legal? Não, perfeito. Não. Era legal. Eu já lembro. Não, não estou falando. Mas assim, não fiquei sem querer ver a luz do dia. Não fiquei precisando de apoio financeiro, psicológico e emocional. Não fiquei chorando. Não fiquei com a cabeça coberta. Eu fiz o meu e acho que muito em função da reação, da repercussão, do convite que eu tive para vir aqui fazer o jogo, para fazer o campeonato. Como é que aconteceu esse convite da Record? Quantos dias depois? Quanto foi? Eu acho que assim, eu acho que eu saí de lá uma quarta e no sábado eu tive a primeira conversa. Vieram me dizer, esse pessoal, meu irmão, Wagner, ó, tem um papo assim, quer vir aqui sábado na minha casa, conversar? Fui. Começou a conversa disso. Então eu falei, vamos conversar sobre os dois jogos, pô. Né? Eu precisei falar lá, porque eu tinha um combinado de sair, que não era para sair no fim de março, era para sair no fim de abril, sei lá, maio. Eu ia ficar até... Ia ficar tipo geladeira? Não geladeira. Não geladeira. É... É como se... Compromissado? Nem compromissado, nem geladeira. Talvez na cabeça deles tenha sido um baita aviso prévio. Tá. De um, dois, três meses. Entendeu? Aí eu entrei em contato e falei, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Pô, acho que é legal eu ir. Vamos antecipar. E sem nenhuma crise, sem nenhuma... Sem nenhuma... Pelo menos, não percebi nenhum bico, nenhuma... Ô, mas como você vai fazer isso? Pô, ninguém me falou isso, entendeu? Então, mas aí você falou que ia fazer os dois últimos jogos do Paulista para recuar, e aí todo mundo autorizou lá e tudo bem. Então, eu falei, eu preciso que vocês... Ou... Não, foram as duas. Os caras vão querer fazer chamada. Sim, sem dúvida. Não, tudo bem. Tá bom. Um e-mail, pode fazer. Pronto. E antecipamos a rescisão. Sem problema. Uma rescisão, assim, é absolutamente legal. Se pode haver uma rescisão carinhosa, carinhosa, se pode haver uma rescisão recompensatória, sabe? Me trataram super bem. Você vai perguntar para mim, isso basta? Você preferia estar lá? Você preferia que eles falassem para você, fica quieto aqui, que nós vamos... Você fica oito meses sem fazer nada e depois você volta aqui, mas aí a gente vai readequar. Talvez eu topasse. Agora sim. Sem crise. E, Kleber, como que é a vida... Nós vamos falar de futebol quando, eu quero saber. Calma. Como é que... Você quer conduzir a entrevista? Não, não. Você está na arena? Fiz uma pergunta, pô. Não me deixa nervoso, hein, como você deixou no Luxemburgo, hein? Putz, não me deixa... Então, vamos aproveitar esse parênteses, então. Você, quando é a hora de falar, tá bom, Wanderlei? Quando é que, tipo, porque a gente acompanha e fala, poxa vida, é uma pergunta normal e você vê o Wanderlei completamente nervoso. Você está falando do Bem Amigos? Não, do Bem Amigos e de lá também. Do Neto? É do Neto. Não, do Neto acho que ele não ficou nervoso. Não, ficou um pouco nervoso. Mas é o estilo dele. Eu acho que o Wanderlei é um bom debatedor. É um bom debatedor. Ele é um cara com os argumentos dele e ele confia nos argumentos dele. Mas o Wanderlei, eu acho que se engana quem imagina que o Wanderlei não ouve os contra-argumentos. Ele pode até na hora resistir. Mas o Wanderlei é suficientemente inteligente para depois pensar e, eventualmente, reconsiderar. Não reconsiderar e dizer, você tem razão. Ele pode... Eu acho que é assim o Wanderlei. Porque eu acho que o Wanderlei é um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Acho que o Wanderlei está fazendo um trabalho bom no Corinthians, dentro das possibilidades. Acho que ele tem algumas sacadas de futebol que são ótimas. E acho que ele tem o jeito dele. Mas, repito, ele é um bom debatedor. Eu não concordo com um monte de coisa que ele fala. Concordo com outras tantas. O Wanderlei me falou coisas de futebol já que aconteceram de fato. Fez coisas que foram antevisões do que ia acontecer. Agora, assim, nenhum de nós é lindo o tempo todo. Nenhum de nós. Como diria Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Fechando o parênteses, voltando e rapidinho a gente vai falar sobre futebol. Ah, mas você perguntou que hora que é assim. Tem uma hora que se a gente começar a discutir e a discussão tomar um tom que já vai me incomodar, me incomodar no sentido assim, ou eu vou ter que responder. Uma vez eu estava com o Arnaldo César Coelho, amigo, querido. Aí o Arnaldo começou a se irritar. Eu só falei, por que você está gritando? Eu lembro disso. Aí eu falei, tá bom, fica aí com a sua opinião. E que foi lá no meu amigo, tá bom, Wanderlei, manda ver aí. Então tem uma hora que você fala assim, ou você vai entrar numa discussão que deixa deixa de ser, porque assim, Cosme, nós passamos a considerar discutir sinônimo de brigar. Discutir não é brigar. Discutir é trocar ideias, é ter argumentos para rebater os seus. É, não é obrigatoriamente você acabar a discussão e você dizer que eu tenho razão ou eu dizer que você tem razão. Às vezes. É, eu posso continuar com o meu ponto de vista, você com o seu, só que se eu tiver o raciocínio de, opa, isso que ele falou é verdade. Ah, você está certo. Sabe? É essa a questão só. Então, agora fechando o parênteses, então, como é que é trocar uma casa por uma outra casa grande, como é que é, assim, tipo, na mesma, quase mesma semana, como é que foi para você narrar esses dois jogos pela Record? Absolutamente natural, absolutamente natural, juro mesmo, estou falando sério, assim, eu nunca fui de ficar muito tenso e nervoso antes de fazer uma transmissão, seja qual for, nem a primeira, nem a mais importante, nem a de mais audiência, nem a menos. E nesse caso, eu pensei, bom, eu tenho que fazer um bom jogo, pô, tomara que dê uma boa audiência e acho que as coisas saíram assim, deu uma boa audiência, parece que deu um bom retorno comercial, as transmissões acho que foram legais. E assim, pô, eu cheguei aqui e encontrei um comentarista de arbitragem que trabalhou comigo, um repórter que trabalhou comigo, um executivo que eu conhecia já há muito tempo, um outro comentarista que, pô, narrei jogo dele, conversei um monte com ele, o pessoal super legal, super tencioso, super simpático, uma recepção super bacana, de quem eu conhecia e de quem eu não conhecia. Então, assim, foi normal. Não, a adaptação é, pô, lá você senta assim e aqui você senta assim. Lá a câmera tá aqui e aqui a câmera tá ali. Sem problema. Ah, toma cuidado pra não trocar, deixa. E até hoje eu não falei. Até hoje eu não falei. Nem no Prime e nem aqui. A Ana Paula Padrão falou aqui. Falou. O Reginaldo foi falar a Globo na Bandeirantes fazendo Fórmula 1 na oitava corrida, pô. É, acho que é a hora que o cara desarma, entendeu? Mas, assim, foi absolutamente normal, absolutamente à vontade, absolutamente à vontade. Como se eu tivesse feito já 50 jogos aqui. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, Kleber, quando você fala Galvão Bueno. O Galvão Bueno, quando você disse que ele elevou a... Acho que ele mudou o status do locutor esportivo. A categoria do locutor esportivo. Porque, olha só... De TV. É, então, de TV, vocês ficam duas horas no ar falando quem que faz isso, pelo menos uma, duas vezes por semana. E como é que você se sentiu isso? Porque antigamente não era, eu lembro, falando solera, falando... A gente falava Walter Abrão. Todo mundo muito, muito simples. O Galvão, até pelo jeito dele, assim, tipo, já meio star. A gente ia pras coberturas de Copa do Mundo, via lá o staff dele, parecia, assim, nem o vocalista Guns N' Roses. Então, e é isso. Mas você também, quando você aparecia, assim, a gente via, tinha seu staff do Solara. Tinha nada. Tinha, assim, a produtor, tinha, assim, produtor, mas então, mas como é que foi isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Bruno. Eu acho assim, são dois aspectos diferentes, que também eu vou me repetir. O primeiro, você citou, os meus narradores de infância são o Walter Abrão, o Fernando Solera, a primeira memória é do Geraldo José de Almeida, aí você tinha lá o Januário de Oliveira, o Carlos Lima, o Zé Cunha no Rio, você tinha o Luiz Noriega, o Orlando Duarte aqui em São Paulo. Todos simples. Ciccarelli. Não, todos bons. Mas, eu digo, como assim, tipo, não tinha status, aquela coisa. Ok, ok. Aí, você tem como narradores, que pra mim são dos anos 80 pra cá, os caras que moldaram o que se faz hoje, o Galvão, o Silvio e o Luciano. Cada um tem a sua participação, o seu porcentual de descontração, vibração técnica, ok. E acho que todos nós hoje fazemos mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa assim, no gene do negócio. E cada um usa o seu jeito, o seu estilo, um é mais assim, um é mais assado. O que eu falo do Galvão de status é o seguinte, o Galvão, por uma série de circunstâncias, que nós vamos ficar aqui duas horas falando, por oportunidade, por talento, oportunidade no sentido de aquele momento era o momento oportuno para tal. Por ter saído e voltado, por ter feito alguns eventos que tiveram, e isso faz uma diferença gigante na vida da gente. Quando eu vou fazer a Copa da França e na Rubem, melhora a minha avaliação. Quando você vai lá e faz três títulos do Senna, três títulos do Piquet, a seleção brasileira ganha uma Copa do Mundo depois de... Mas acho que na Copa de 94 ele já era o Galvão. Eu acho que ali ele se estabiliza como o Galvão. Então o que eu quero dizer é que... E não é o cara, ele tinha staff, ele tinha produtor, ele passou a ser tratado como um... Como é que chama? Como uma estrela do elenco. Do elenco. Eu acho que ele passou a ser tratado como Cid Moreira, Sérgio Chapelein, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Coco, como Tony Ramos, como Lima Duarte. Você entende? Ele passou a ter este... Como o Faustão, como... Ele passou a ter este nível de importância dentro do elenco. A partir disso, e com ele fazendo um determinado momento mais seleção e Fórmula 1, os campeonatos entraram na grade. O futebol não era grade toda quarta e todo domingo. O futebol já foi sábado e domingo, o futebol já foi só sábado, o futebol já foi só domingo, aí o futebol foi só de vez em quando. Quando o futebol entra na grade e ele fica mais com seleção e com Fórmula 1, os outros narradores, e acho que os outros narradores, num primeiro momento o Luiz e eu, a gente também cresce na importância, na importância no sentido de... Na consideração de quem avalia o elenco. Ah, e a gente passa a ir fazer Hoje é o Novo Dia. Aí você é convidado para ir lá, Hoje é o Novo Dia, de um novo tempo, e começou. Porque você passou a ser, não eu, a função passou a ser considerada uma coisa importante. Os narradores são os caras que têm lá. E acho que não é, repito, só por simpatia. Os caras devem ter, pesquisa. Então, assim, esta função aqui passou a ter uma função como de um ator, como de um... E cada um no seu nível, né? Porque tem o Tony Ramos e tem o ator que não é o Tony Ramos, mas é um ator importante. Tem o Galvão Bueno e tem os outros, né? Porque, assim, o Galvão vai fazer Hoje é o Novo Dia e o cara fecha dele. Eu vou lá e o cara abre, eu vou ser mais quatro. Natural, natural. Com esse status, você pode ter seu estilo, sabe? Você vê o Luiz Roberto com o estilo dele, o Galvão, ou teve uma padronização, ou você teve uma liberdade? Como é que era isso? Não, sempre teve liberdade. Tanto é que eu acho que a gente... Isso que eu falei do Galvão não tem nada a ver com o estilo da gente. É verdade. Não tem nada a ver. O que eu digo assim, quando eu falo que eles três, eles fizeram, eles deram, eles construíram lá a base da pirâmide, Aí cada um de nós vai fazendo de um jeito. O Milton Leite faz de um jeito, o Luiz Carlos Júnior faz do outro, o, sei lá, o Datena, quando narra, faz de um jeito. Eu faço do meu, o Luiz Luiz. Agora, isso de como você vai fazer, nunca ninguém chegou e falou assim, não fala isso, não fala aquilo. O cara fala tecnicamente. Pô, você derrubou. Pô, você saiu do jogo. Pô, você falou demais e perdeu o gol. Pô, transmissão redondinha. Porque também não é só porrada, né? Pô, transmissão redondinha. Pô, aquela sacada foi muito boa. E Cleber, então, só para terminar esse assunto, é um... Parecia um esqueleto bem claro. Era o Galvão, a seleção, as partidas importantes, Rio de Janeiro, o Luiz e você, São Paulo. Então, e aí, por isso essa surpresa, pode ver todos os veículos de comunicação que quando vão te entrevistar, como? Como assim? Pode ser, porque hoje não tem esse vazio para São Paulo. É que eu acho que é um pouco, isso que você falou em termos de escala é natural. Mas acho que é um engano considerar que o Luiz Roberto e eu temos Rio e São Paulo. Eu acho que nós somos caras nacionais e não há dúvida. Não há dúvida que o Luiz Roberto vai para qualquer lugar do Brasil e eu vou para qualquer lugar do Brasil e alguém sabe que a gente é narrador de futebol e tal. Não há dúvida. Porque esse negócio de Rio e São Paulo é um pouco, sim, o clube que você acompanha... Ele mora no Rio, ele foi contratado para morar no Rio. Eu sempre morei em São Paulo. Mas assim, eu fui 800 mil vezes para o Rio. Eu fiz jogo do Campeonato Carioca. Sabe, ele... No Carnaval eu ia para lá, ele vinha para cá. Então, isso sempre teve... E outra, né? Um jogo não vai só para São Paulo ou só para o Rio. Você tem 120 cidades que recebem os jogos. Tem fim de semana que é 60 a 60. Tem fim de semana que é 80 a 40. Tem fim de semana que é 100 a 20. A praça escolhe qual é o jogo. Então, nós dois fazemos jogos para o Brasil inteiro. Sim, sim. É que ele passou a acompanhar mais os times do Rio e eu os times de São Paulo. O que para mim, em um determinado momento, foi ótimo. Porque naquela época não tinha medição de audiência instantânea no Rio. Só tinha em São Paulo. Então, a audiência, o mercado publicitário. Se eu estou fazendo aqui e estou segurando a onda, claro que isso foi importante para mim lá dentro. Lógico que foi. Então, assim, aí quando você fala, pô, mas então ficou um buraco. Você quer dizer que eu diga assim, ah, pô, para mim foi legal o quê? Porque na hora que eu saí daqui, o primeiro jogo depois de eu sair, quem veio fazer? Aqui? É. Primeiro jogo para São Paulo, depois que eu saí. Você sabe quem veio lá? Não me lembro, não me lembro. Luiz Roberto. Ah, tiveram que deslocar. Não, não sei se tiveram. Optaram por. Hoje, o Everaldo está fazendo bastante. A Renata vai fazer, o Vilani vai fazer. Porque eu acho que eles têm mesmo essa noção de que tem que dividir mais. Eu acho que eles têm razão. Isso é uma coisa, bom, isso aqui, agora eu posso falar só por mim. Até como telespectador, é uma coisa que foi absolutamente precoce. Foi um grande erro. Eu já soube de lá, de dentro, tem gente também que considera o erro, mas, enfim. Gente graúda ou gente miúda? Nossa, ligada a graúda, ligada. Enfim, você sabe melhor que eu. Eu não. Você sabe. Não, nunca falei com ninguém lá. Depois, nunca falei com ninguém. Então, sorte da Record. Agora, voltando, assim, só para terminar isso. Eu quase fui pedir dinheiro emprestado para você. Eu e um monte de amigos. Então, quando... Ah, porque falaram que eu tinha 220 milhões de dólares embaixo do cocheco. Não, teve uma época que, assim, quando a Globo resolveu cortar salários, então começaram a divulgar, teoricamente, os salários verdadeiros ou não. Isso para vocês, tipo, como é que é? Porque para a jogadora até imposto de renda vai atrás. Não, mas a gente paga imposto de renda. Não, sim. Não, mas fala, olha, não, você ganha... Então, mas essa exposição, essa coisa... Eu acho desnecessário. Sabe por quê? Sim. Porque tinha números verdadeiros e falsos, com certeza. Claro, claro. Sim, claro. E nem me interessa bem, nem quero saber. Números verdadeiros e falsos. Agora, assim, você vai fazer... Eu, a partir de 2008, eu comecei a ganhar um salário bom. Sim. Feito. Bom. Merece. Sim. Bom porque é isso, é. Merece mesmo. E bom não foi pedido. Na hora de conversar, o cara falou, não, nós vamos começar a negociação com isso aqui. Então, eu ganhei bons salários. Mas o que eu quero chegar... Até quando reduziu, reduziu de fato. Sim. Acho que reduziu de todo mundo. Acho que um escapou da redução, porque ele tinha lá um contrato em vigência. Aí, nós viramos CLT. E foram muito legais, na hora de virar CLT, para não ter diferença do líquido. Então, mas o que eu queria chegar, Cleber, é assim, você, jornalista que é, narrador, de repente, você é exposto como se fosse um artista de Hollywood. É que eu acho... Então, exposto por quem? Sim. Exposto por quem? Por determinado lado da mídia. Também por nossos colegas. Sim. Porque, assim... Como é que você se sente isso? Eu acho que é desnecessário. Sabe por quê? Essa violação. Porque, você, honestamente, eu sei que muita gente acha isso. Você acha que o Cristiano Ronaldo tem que jogar pra caramba porque ele ganha bem? Não. Ou ele ganha bem porque ele joga pra caramba? É o contrário. Sim. É isso. Então, por que eu vou dizer que o fulano é uma porcaria de jogador porque ele não está indo bem e ganha bem? Eu acho que é a mesma coisa. Porque, assim, se eu fosse jogador de futebol... Eu não faria isso porque eu sou um cara legal. Mas se eu sou jogador de futebol, técnico de futebol, e estou dando uma entrevista aqui e o cara fala... E você já ouviu isso? Eventualmente, você já pode ter pensado, escrito ou perguntado sobre isso. Ô, fulano, você está ganhando um milhão por mês? Porra, gente. Nunca ganhei um milhão por mês, hein? Você está ganhando 10 mil reais por mês e não está jogando nada? Ou, diretor executivo, o elenco do teu time paga uma folha salarial de tantos milhões por mês e não está jogando nada? Puta, eu acho que a minha vontade era falar assim... Vem cá, quanto você ganha? Aí ia virar esculacho. Porque alguém pergunta para você quanto você ganha, quando você vai fazer a reportagem? Lógico que não. Você é bom repórter ou mau repórter porque você ganha bem ou ganha mal? Não, né? Lógico que não. Você já não trabalhou em redações que você foi um bailo salário? Sim. E em outras que você foi um salário muito distante dos melhores? Sim, sim. Então, assim, eu acho que é desnecessário. Eu nunca tive problema, graças a Deus. Nunca. Nunca ninguém me pediu. Mas, assim, eu só não sei o porquê. Eu não sei o porquê. São dois frissons que existem. Quanto o cara ganha e para quem ele torce? Exatamente isso. Eu acho que não precisa. Isso não tem relevância. Já estão aqui me apertando. A gente vai pegar algumas perguntas fundamentais. Vai. Mulheres narrando futebol. Por que essa rejeição? Se há rejeição? Como é que você vê isso? Eu não tenho nenhuma dúvida que talento não tem sexo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a evolução da nossa sociedade, se é que a nossa sociedade evolui, porque eu acho que nós temos uma série de problemas, que se você for pensar de uma maneira muito pessimista ou até realista, a gente vai chegar à conclusão que no jogo do mundo a nossa raça perde. A gente faz cada coisa que, pelo amor de Deus. Então, na medida em que você tem que o tempo todo falar, sabe, a frase espetacular, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa é a frase. Então, assim, falei para você agora há pouco da minha mãe. que passou 10 anos da vida dela, ela ficou casada com meu pai de 60 a 71, ela passou 10 anos da vida dela sendo a mulher do meu pai. Você acha que isso tem sentido hoje? Hoje é muito difícil. Você acha que tem sentido uma repórter ganhar menos que você porque ela é mulher? Não, de jeito nenhum. Você acha que tem sentido uma repórter não poder se escrever sobre futebol ou ter um blog porque ela é mulher? É a mesma coisa, narrar, comentar. Demorou. Mas demorou. O nosso ouvido não está. Não sei se a gente tem a... Então, passe a se acostumar. Você acha que todos os narradores homens são bons? Lógico que não. Você não tem um monte de narrador homem que você tira? Sim. Você não ouve, que você abaixa? Sim, é verdade. Então, a gente está sendo preconceituoso. Primeira coisa, né? A gente está tendo um preconceito de que ela não é boa. Elas. Não, então, a vossa menina... É diferente. É diferente. Mas um dia... Mas quem apresentava o Jornal Nacional para ficar na Globo? Sim. Cid Moreira e Sérgio Chapelein. Um dia foi o William Bonner e a Lilian Vittfib. Não, perfeito. Ah, quanto? Foi em 95, 96? Então, nós temos quase 20 anos que um casal apresenta o Jornal Nacional. Então, sempre por talento, não por cota, né? Então, é isso. Bom, aí já é uma... Eu acho que tem... Eu acho que... Ok. Eu acho que algumas coisas na vida da gente ainda precisa de cota. Sim. Ah, para começar. Eu acho que ainda precisa de cota. Agora, por exemplo... Agora, você pode... Aí, quem estabelece que tem cota? Que tenha o bom gosto, o critério de escolher bons. Sim, perfeito. Porque, assim, é o que eu estou te dizendo. Tem jogador de futebol bom, tem jogador de futebol ruim. Tem médico bom, tem médico ruim. Tem narrador bom, narrador ruim. Tem narradora boa e narradora não boa. Então, porque, Cleber, assim, aproveitando isso, parece que é um pecado. Quando a seleção brasileira feminina foi muito mal na Copa do Mundo e, quando você chega e critica a seleção feminina, parece que você está sendo machista. Então, por quê? Porque nós somos essencialmente machistas. Não, mas tem o lado contrário, Cleber. Tem. Mas é mal. Criticou, pode ser homem e mulher. Ok. Mas na hora que você reclamou da seleção brasileira que perdeu da Croácia, ninguém falou que você foi feminista. Então. Então. Porque a nossa sociedade é assim. Porque você criticar a seleção brasileira masculina, está dizendo que você está sendo só um analista. Sim. E quando você comenta a seleção brasileira feminina, você não... Eu acho que não está sendo machista nem feminista. Você está... Agora, precisa ver quem disse que é machista. Eu vejo alguns comentários sobre a seleção. Eu botei lá no Instagram o dia que o Brasil foi jogar. Eu botei um story dizendo que eu ia ver o jogo e depois botei a entrevista da Marta e dizendo sim, que é a minha opinião mesmo. Olha, uma história, você não fala... O Brasil perdeu. O Brasil foi mal. O Brasil jogou mal. Sim. Agora, uma história, você não conquista alguma coisa, você não escreve uma história em um dia, em uma competição. Melhorou o futebol feminino. Mas jogou mal e perdeu. E aí tem uma entrevista da Marta, falando mais ou menos nessa linha. E eu vi vários comentários que são machistas. Tem comentários que são elogiosos à Marta. Porque a Marta não deixou de ser uma boa jogadora. Por quê? Ah, porque ela perdeu a Copa, porque ela está rica, porque ela não sei o que lá. Pô, sei lá se ela está rica, se ela jogou. Então, não, mas eu estou falando uma questão simples, bem simplória. Mas você vai ter que conviver com isso e eu também. Então, porque agora... É, velho. Porque assim, vão ser cobradas e a gente tem que cobrar como a gente cobra os homens. Perfeitamente. Não é? Mas não... Então, eu posso chegar aqui... Eu acho que são duas cobranças assim. Seleção feminina jogou mal. Seleção feminina não conseguiu encantar na Copa. Agora, a seleção feminina jogou mal. E o futebol feminino não serve para nada mesmo? Não, não, aí não. Pô, não tira só essa frase assim, senão fica fora de conta. Mas você não vai ouvir isso? Sim. Você não acha que há o risco disso? Não, há o risco, sim, mas... É isso. Então, mas aí a pessoa está errando. Não, tudo bem. Eu acho que tem... Você tem que saber ser criticado, ser elogiado. Você tem que saber criticar. Sim, é isso. Exatamente. Jogaram mal? Jogaram mal. Foram eliminadas justamente? Jogaram para a Gaiá da Jamaica? Não. Sim. Pronto. Agora, se... Está vendo? Não tem que gastar dinheiro mesmo com futebol feminino. Ah, não tem mais que ter campeonato feminino. Sim, a seleção masculina, então... Agora, então, fala do futebol, seleção masculina. Por que o Brasil não ganha nada desde 2002? O que está errado? O Brasil não ganha nada desde 2002 porque eu acho que não é fácil ganhar. O Brasil não ganha nada desde 2002 porque eu acho que o futebol realmente mudou de uma maneira em que todo mundo hoje sabe tudo sobre tudo. Essa história de um cara bem informado vai saber como o guardiola dá treino. Ele só não vai saber os detalhes íntimos do treino, da orientação, da conversa. Mas ele sabe o estilo do guardiola, do Klopp, do Mourinho, do Luiz Felipe Scolari. Se quiser estudar. Então, se ele quiser estudar, ele vai ter. É muito provável, e faz muito tempo que eu não vou em treino, e pelo que eu ouço dizer, faz muito tempo que ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém não deixa. Mas eu tenho a impressão de que se você puder de novo ir a treino, você vai ver treinos nos mais variados países e clubes muito semelhantes. Similares, sim. Eu duvido que os técnicos brasileiros, que eu acho que tiveram um momento também de soberba, de falta de... não é atualização, mas de sacar que a coisa estava mudando. Eu acho que eles não sabem. Eles sabem da treino. Eles sabem montar time. Há hoje uma igualdade de forças, que mesmo um time bom, o futebol sempre foi assim, né? Time bom perde de time ruim. Toda hora, não. Mas perde. É mais comum do que em outras modalidades. Agora, eu acho que é por isso que a gente não ganha. Eu acho que a gente não tem mais os melhores jogadores do mundo como nós tivemos. Nós temos hoje bons jogadores. Eu acho que se você fizer uma lista aqui dos dez maiores jogadores de atualidade, que vai ser uma lista de gosto pessoal, eu acho que vai ter dois ou três brasileiros. Antigamente. Antigamente tinha quatro, cinco. Primeiros até. É. Então, mas... E agora... Assim, a história que o Brasil exporta a pés. Não tem um treinador brasileiro na elite do futebol da Europa, mundial. Isso é uma discussão grande. Por quê, né? Por quê? Então, porque se aqueles não... Você acha que a seleção brasileira deve ser entregue para um estrangeiro? Com um grande talento? Não. Não, sem ser aquele tipo... É, eu acho que eles não vão. Acho que eles não vão muito para fora. Porque eles... Acho que porque talvez não tenha o mesmo mercado nos principais times do mundo. Quem teve o Luxemburgo no Real Madrid, o Parreira no Valência, o Carlos Alberto Silva no Porto, o Filipão no Chelsea e na seleção portuguesa. Nós tivemos treinadores com... em determinado momento nós tivemos vários treinadores brasileiros no futebol português. Quase como nós temos portugueses hoje no Brasil. Marinho Pérez, Carlos Alberto, Abel... Abel foi para a Europa, para a França. Estamos falando de 80, 90... Ok. Então, e agora? Então, agora... Aí, eu não sei se eu acho que é isso, mas tem um argumento que os técnicos brasileiros aqui passaram a ganhar um salário que não interessava mais para eles saírem do Brasil. Para sair, o cara vai para a China, o cara vai para a Arábia, os caras foram para o Japão, onde eles passaram a ganhar um salário bom. Lá na Europa, claro que o salário na Europa é maior, mas eu não sei se o europeu... Ó, todas as vezes que eu conversei com jornalistas europeus ou com jogadores que atuam na Europa, brasileiros, os caras falam assim, ó... Ninguém fala nada do futebol brasileiro aqui. Então, como é que você vai... O Tite, talvez... Por quê? O Lazzarone foi para a Fiorentina depois de uma Copa. Sim. O Parreira foi para o Valência depois de uma Copa. O Zagallo não foi porque não quis ir. O Luiz Felipe foi depois de uma Copa. Então, me dá a impressão que só a Copa bota o nome do técnico brasileiro em evidência. O que é estranho, porque se eles vêm aqui contratar jovens jogadores, eles poderiam vir aqui e ver. Mas eu acho que eles não estão afim de técnico. Os argentinos conseguem algum espaço. Quem mais? Fala a verdade. Vai. Tem os argentinos. Os argentinos, muito. Uruguaio. Não, um pouco. Não, um dos argentinos. Manuel Pelegrini, um chileno. O Peckerman, um colombiano. E acabou. Então, mas dizendo assim, os nossos... Por exemplo, vai, você é o Kleber Machado Edinaldo Rodrigues. Seu técnico. Ó, eu não tenho nada contra ser técnico estrangeiro. Eu acho que esse... Não, um nome seu. Não, então, se eu fosse... Ah, se eu tivesse que escolher... É, um nome seu. Ah, eu acho que isso é muito difícil, Cosme. Não, mas você tem cargo. A gente critica. Então, mas, então, por isso que eu, 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 pessoalmente, eu tenho muito cuidado em criticar a escalação de um treinador. O treinador escala quem ele quiser. Como é que eu vou dizer que ele escalou errado, o fulano, ele tinha que ter botado o Beltrano. Ele escala quem ele quiser. A mim, a nós, eu acho que cabe dizer assim, pô, tá jogando mal. Porra, de repente, podia ser. Agora, eu acho que o Fernando Diniz é uma boa escolha. Tá? Pra ir pra Copa. Não sei. Não, não, não. Não sei. Você é o presidente da CBF, escolhe um. Não, eu sou o presidente. Em 2026? Eu escolhi o Guardiola. Com a tua visão. Guardiola. Tá. Não, Guardiola. Você acha que ele vem? Não, lógico que não vem. Por isso que eu tô dizendo. Eu acho que, assim, essa escolha não pode ser assim. Sabe por que, num primeiro momento, não me incomodou o técnico não ser escolhido imediatamente depois da derrota pra Croácia? Porque tem tempo. Não, porque você já viu um monte de vezes o técnico ser escolhido com o fígado. Sim. Com o mau humor. Sim. Porque o Parreira saiu da Copa do Mundo de 2006, Parreira campeão do mundo em 94, e com a mesma comissão técnica, basicamente, saiu ouvindo que aquilo foi uma bagunça. É, é. E um dia, eu entrevistando o presidente da CBF de então, o Ricardo Teixeira, ele falou assim, isso aqui foi uma bagunça. Eu falei, mas presidente, o senhor era o presidente. Ele falou assim, você tem razão, eu também tenho culpa. É claro, pô. Em 2002 também foi o que ganhou. Mas era uma bagunça diferente. Mas enfim, eu acho que o Guardiola. Agora, quais são os melhores técnicos do mundo? Vamos pensar aqui, Guardiola? Klopp, Antielotti. Qual deles já dirigiu a seleção nacional? Não, é que hoje não interessa pra eles, porque eles montam a seleção do mundo. Talvez por isso não interesse pra um brasileiro ir trabalhar lá fora. Só interessa ir pros grandes clubes. Mas os grandes clubes contratam os mesmos treinadores. Qual foi a última grande novidade como treinador de um grande clube? Aqui ou lá? Não, lá. Lá, difícil. Difícil? Então. O cara roda, o Zidane sai, vem o Antielotti, o Zidane volta, sai o Klopp e vai entrar o... Então, beleza. Não, vamos falar, falar. Mas acho que aqui no Brasil o Fernando Diniz é uma novidade. Eu acho que ele é um cara que vai causar discussão. Não acho que ele seja teimoso. Acho que ele tem um bom conceito. Mas acho que ele precisa, como eu, como você, ter uma segunda opção de jogo. Ter o conceito de que, puta, agora eu preciso ganhar esse negócio aqui. Como o Guardiola fez na final da Liga dos Campeões. Você vem, jogou atrás. Mas eu não vou dar show contra a Inter de Milão. Eu vou ganhar esse negócio aqui. Se der para ganhar dando show, lindo. Mas é assustador. Por exemplo, o Fernando Diniz tem 12 anos, tem um título carioca só. Só então. É verdade. Mas é assustador. É verdade. Agora, um monte de técnico não tinha título e virou técnico de seleção. 12 anos, é, pois é. Não, não, não sei. Quantos títulos tem o, sei lá, o Erikson foi técnico na Inglaterra. Quantos títulos ele tinha? Ele tinha que ter o título da Suécia. Suécia, ele ganhou. Então, mas agora, Cleber, o que é bom e o que é ruim para a mídia brasileira, o Brasil ser campeão do mundo ou não? Você sente o quê? Bom, primeiro assim, acho que uma coisa que você falou da seleção. Acho que nós temos, e aí nós somos, nós, imprensa, dirigente, jogadores, treinadores. Qual é o nosso lugar no futebol do mundo hoje? Será que a gente tem esse diagnóstico? Qual é o lugar? O seguinte, o nosso jogo hoje é um jogo que é competitivo com os principais seleções e times do mundo? Por uma série, entende o que eu estou querendo dizer? Eu sei, os times brasileiros têm uma baita dificuldade quando eles vão jogar contra times europeus, por causa da grana, porque os nossos melhores jogadores estão lá no time europeu. A nossa seleção pode pegar todo mundo. Quando a nossa seleção joga, você acha que ela joga no mesmo nível de competição da França? Não. Da Inglaterra? Não, não. Da Alemanha? Então, eu não sei. Mas eles também não. Não, mas eles têm a tal Copa das Nações. O que me parece é que nós estamos... Vocês estão se enfrentando. Eu acho que isso é um... Não, eu acho que pode ser um dos motivos. Nada me sugere que se eu tivesse jogado a Copa das Nações, o Brasil tivesse jogado, que ia ser campeão do mundo. Nada me sujeita. Mas você vai entender como a Colácia joga muito melhor. Você quem? O técnico ou o jogador? Os dois. Não, o jogador não, porque ele está lá. Não, mas eles jogam juntos. Agora jogar junto. Então, se você fosse o Edinaldo Rodrigues Rimoli, você queria que o seu técnico morasse no Brasil, na Europa ou meio tempo em cada um? Campeão do mundo, argentino. Escalone mora na Espanha. Pode morar lá, o Antelote. Pode morar nos dois. É, e vem para cá. Pode morar nos dois. Ele tem que ver aqui, tem que ver lá. Os de lá tem que ver lá e ver aqui. Eu acho que assim... Então, a minha impressão é que a gente tem, às vezes, muitos negócios assim. Penta, campeões. Nós não precisamos aprender nada com ninguém. Como não, velho? Como não? Perfeito. Como não? Não entendi. Agora... Então, assim, competitividade, eu acho que o Antelote daria uma competitividade, um espírito de competição parecido com o que você tem lá. O que ele faz com o Real e com os brasileiros. E acho que aqui a gente pode ter. É, acho que é a questão mesmo de você entender qual é a nossa. Agora, ser campeão do mundo, eu acho que é bom para todo mundo, Cosme. Você não vai ser contratado ou demitido porque a seleção foi campeã do mundo. Mas, evidentemente, que você pode ter um... É muito difícil isso. Eu não sei se quando o Brasil é campeão do mundo, o mercado de jornalistas aumenta de oferta de emprego. Eu não sei. Agora, é muito mais prazeroso. O que você prefere? Escrever uma reportagem sobre uma vitória, narrar um jogo com vitória ou com derrota? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, vai fazer diferença para a sua vida? Em tese, não. Não. Em tese, não. Mas é muito mais gostoso quando você transmite uma vitória da seleção. Pô, eu já narrei time brasileiro sendo campeão da Libertadores e perdendo a final da Libertadores. Claro que é diferente. Claro que é diferente. Agora, Kleber, terminando. Três últimas perguntas. Os caras estão bravos com você. Três últimas perguntas. Quanto tempo você está fazendo? O que significa Neymar? O que visão você tem do Neymar? Resumo o Neymar. Por favor. Acho que o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Acho que o Neymar foi... Que é uma mudança dos tempos. Preparado para isso e não preparado como o Zico, que todo mundo viu um grande jogador que foi preparado fisicamente para. O Neymar foi preparado para ser uma estrela do futebol, porque viram naquele garoto de 10 anos, bola para ser. E ele foi. Ele entrou no time do Santos com 16, 17 anos. Ele ajudou o Santos a ser tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Mas fez tudo o que você imaginava que ele ia fazer? Então, aí o Neymar foi para o Barcelona e foi campeão espanhol, foi campeão europeu. Agora, você acha assim, se eu achava que o Neymar ia ser o melhor jogador do mundo? Achava. Se eu acho que o Neymar foi, durante muito tempo, um dos três melhores jogadores do mundo, ao lado do Cristiano e do Messi? Acho. Ele não ganhar o prêmio vai muito em função do Cristiano e do Messi. Eu acho que o De Bruyne é um dos maiores jogadores dos últimos tempos. Nunca ganhou o prêmio de melhor do mundo. Foi ganhar a Liga dos Campeões agora. Então, assim, eu não vou entrar em discussão se o Neymar é legal, se não é, se o Neymar faz coisa boa, faz coisa ruim, se o Neymar é gente boa. Esse não é problema meu. O Neymar em campo, eu acho que ele é bom. O Neymar em campo, ele precisa ser bom para ele e para o time. O Neymar precisa melhorar os jogadores e os jogadores que jogam com o Neymar precisam se aproveitar do talento do Neymar. Jogadores e treinadores. Então, eu acho que, assim, para mim, hoje ainda é impensável uma seleção sem o Neymar. Perfeito. Então, a última pergunta, Kleber. Você se vê trabalhando até quando? Ou porque eu perguntei isso para o Silvio, para o Silvio Luiz, aqui, e ele disse, olha, só paro quando morrer, porque não consigo me imaginar sem narrar. Acho que eu vou trabalhar até a idade do Silvio. Não sei, eu nunca pensei nisso, juro, nunca pensei. Assim, nunca pensei no seguinte sentido. Se você falar para mim, ó, se alguém falasse para mim, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar até o final da Copa do Mundo, você vai fazer a Copa do Mundo de 26, trabalha até o fim de 26 e se aposenta. Você topa? Topa. Vou ter uma idade boa. Se eu vou conseguir? Não sei. O Galvão também fala isso, a gente não consegue. Não sei, o que é se aposentar hoje? Eu posso me aposentar e tem um blog, que para você é uma trabalheira monstro. Sim, é verdade. Mais do que quando você trabalhava no jornal. Sem dúvida. Eu posso tentar fazer um programa de rádio todo dia? Não sei, eu não tenho essa pretensão. Eu, o acordo que eu fecharia é assim, viver até 94 anos, porra, assino agora. Tá lindo, você vive até 94, com saúde, com alegria, tá lindo. Bom, Kleber, obrigado por ter vindo e tenho certeza que a gente vai acompanhar a sua voz, sua vibração, por pelo menos mais uns 20 anos. Porra, 20? Silvio, te cuida, Silvio Luiz. Silvio, te cuida disso.